Olá gente, tudo bem com vocês? Aí de repente chega para você uma jaqueta para você trocar o zip. Aí você toda feliz, trocou um lado do zip, ficou show de bola. Quando você foi trocar, colocar o outro lado, o outro lado cresceu? O que aconteceu? Você costura de cima para baixo, de baixo para cima, você desmancha e nada dá certo. É nesse vídeo que eu quero dividir como colocar o zip de maneira correta. Eu sou Lia Andrade, você está no canal, eu estou sempre dando dicas em cima do pedido de vocês. Ajustar, consertar, customizar, alargar roupas também. E dessa vez é a Luzia. Lia, eu coloquei um lado e o outro lado cresceu. Eu não estou conseguindo? Então vamos para mais um vídeo. Gente, deixe um like e compartilhe com as outras pessoas, assim como a Luzia e outras. Deixe um comentário. Me conta, já tentou colocar zíper e não conseguiu? Assim, zíper na jaqueta, um lado dá certo e o outro lado não. Por quê? Vamos ajudar outros também? Vamos para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Então eu tenho essa jaqueta que eu vou mostrar como trocar o zíper dessa jaqueta. Uma jaqueta forrada. Então repara como que é dentro, na parte da frente dela. E está o zíper aqui. O zíper dessa jaqueta não está estragado. Mas vamos supor que esteja estragado e você está diante de uma jaqueta que você precisa trocar o zíper. Mesmo que não seja o zíper de ferro. Ah tá. Se chega para você de cliente ou sua mesmo para trocar e você não acha na sua cidade, como eu quase não acho na minha também, zíper de ferro. Então o que você faz? Substitua, coloca zíper de plástico. Tem aquele zíper que a gente costuma falar que é dente de jacaré ou aquele outro que parece com esse aqui, porém é de plástico. E se for de cliente, você deixa claro que você procurou, não achou e pede para que um cliente, se ele realmente prefere o de ferro, pede então que ele tenta achar e leva para você. Vamos lá, você não tem experiência em trocar zíper. Igual eu vi no comentário, a pessoa colocou um lado do zíper, mas o outro lado ela não conseguiu porque o tecido ficou maior. Eu, gente, isso sempre acontece, isso é normal, isso faz parte do ofício. Então a primeira coisa, a jaqueta que você pegou está com zíper, mesmo que seja um zíper estragado, mas o zíper está lá. Você observa, olha quantos centímetros tem o zíper que está na jaqueta, o zíper estragado, e compra. Se não achar do mesmo tamanho, prefira o maior, porque o maior você pode cortar na parte de cima e encaixar o pedacinho. Então vamos lá, observe que o lado esquerdo da jaqueta tem esse tecido de proteção, olha aí, um lado só tem esse paninho duplo, certo? Esse outro lado não tem, não são todas jaquetas ou blusa que tenha isso, mas essa tem. Então vamos lá. Aí o que você faz? Você não tem experiência? Observa como foi colocado, olha como que eles colocaram para dentro, qual a quantidade, deixaram um pouco para fora o zíper. Quando a gente coloca muito grudado os dentinhos do tecido, se pregar muito junto, na hora que você for fechar, ele vai agarrar. Então é melhor que fica um pouco separado. Não precisa ser tanto como esse aqui, olha como ele está bem separado do tecido, mas pode colocar de uma maneira que não fique tão junto, certo? Então depois que você observou, olha que legal, olha onde a quantidade que começou, isso aqui eu estou explicando para quem realmente não tem experiência e vai trocar pela primeira vez. Mas pode trocar, não tem problema nenhum, você não está cortando, você está trocando, então não tenha medo. Então vamos lá. Depois que você observou como foi colocado e tal, o que você vai fazer? Desmanchar. Vamos lá, agora eu vou desmanchar, vou fazer um lado, depois eu vou fazer o outro, só que eu vou colocar o mesmo zíper, porque afinal esse zíper ele está ótimo, maravilhoso, perfeito. É só para mostrar como que a gente coloca, tá? E vou mostrar quando acontece, na hora que você vai colocar o outro lado, por que que dá errado? Por que que o lado cresce? Sendo que é o mesmo comprimento do zíper, que que é isso? Então vamos ver. E já observou também, gente, que tem jaqueta, que tem costuras, tem separação e você vai tentar colocar o outro lado do zíper, um lado não bate, as costuras não batem um lado com o outro. Como que você pode fazer para que isso não aconteça? E você conseguir igualar os dois lados. Eu vou deixar aí no card outros vídeos que eu mostro fazendo esse trabalhinho também. Já fiz em jaqueta de couro e tudo mais. Então agora eu vou desmanchar, aqui tem um pês-pô. Você não precisa colocar exatamente como está, mas o resultado, você olha, é isso aí, ó. Ô gente, eu vou fazer de conta que aqui tem uma costura. Então, como essa não tem e eu quero mostrar como que vocês podem fazer, eu vou fingir que isso aqui é uma costura, tá? Costura direto. Você sabe como é que eu estou falando, né, ó. Faz de conta, olha aí. Só pra mostrar pra vocês como que você faz pra igualar as duas costuras, certo? Bom, gente, então aqui tá, eu tirei o zíper, tirei também o tecido que protege o zíper. No outro vídeo eu mostrei outra maneira diferente de como colocar o zíper. Eu cheguei a mostrar que a roupa geralmente tem essa abertura. A pessoa pode fazer uma abertura na lateral e fazer todo o trabalho. Exemplo, né? Vamos supor que eu venha, coloco o zíper aqui, aqui. Faço uma abertura aqui na lateral, só no fogo, entro por aqui e uno o zíper no tecido e passo tanto de um lado quanto do outro. Você pode fazer isso. E no caso que não dá pra você fazer o que eu acabei de falar, né, passando pela parte, fazendo o serviço na parte de dentro. Se não dá pra você fazer, então como pode ser feito? Então aí você já tá com o zíper, já comprou o zíper do mesmo tamanho ou um pouco maior. Depois é só medir e cortar e ter o cuidado quando for cortar, isolar a beirada do zíper, costurar, fazer alguma coisa. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é pregar esse tecido agora. Agora, porque a maneira que foi colocada foi diferente do que eu vou fazer agora. Vou pregar o tecido com a parte aberta, fazer esse aqui e vou costurar. Antes de costurar, deixa eu medir pra mostrar pra vocês. Só de pegar o tecido, encostar onde estava aqui e fazer esse aqui, eu já senti que essa parte da jaqueta, ela já cresceu. Por quê? O que tava prendendo era a costura do zíper com zíper, mas depois que solta, já cresce, olha, já tá maior do que o tecido. Então, se eu for costurar sem ao menos colocar o alfinete no princípio, no meio e no fim, quando a gente vai pra costurar tanto o zíper quanto os pedaços de tecido, né, que eu falo que é espelho, o que vai acontecer? Uma parte vai crescer mais do que a outra. Então, começa o segredo aí. Tem que prender as partes com alfinetes antes de você começar a costurar, porque senão no final vai haver desencontro das partes. Bom, gente, agora eu coloquei o alfinete, eu já posso costurar. Seguro o meio, aonde eu coloquei o alfinete, porque agora eu tenho que forçar essa distribuição, porque senão não dá certo, igual eu falei. Não é difícil colocar zíper e jaqueta, se você cumprir esse segredo de forçar, fazer com que ele dê certo, pra voltar a ser do jeito que tava. Não deixar correr solto. Então, aqui, observa que eu já coloquei o tecido, olha. Agora, eu vou vir com o lado do zíper e vou encostar aqui. Eu não vou fazer igual no outro vídeo que eu vou deixar no card aí. Vê se é que é primeiro, gente. Depois assiste o outro. Beleza. Tá aqui. Observa o lado do zíper, aqui, ó. Tem que tá assim, de frente. Esse é o jeito mais fácil que eu vejo, gente. Detalhe. Pra quem não tem experiência, se quiser pegar pelo menos esse tecido, essa sobra do tecido aqui, ó, onde que eu costurei. Se quiser fazer isso aqui com o zíper, ó. Encosta aqui. Tá vendo, ó? Antes de bater uma costura. Pega, faz isso aqui, ó. Levanta aqui e costura. Só pra segurar o zíper aqui. Mas coloca o filete. Recife, no meio e no fim. Porque logo após, você vai poder bater a costura aqui, tranquila. Sem precisar de tentar unir tudo isso. Então, vamos lá. Vou fazer do jeito que eu estou falando. Coloquei o alfinete. Agora eu posso começar. Dividindo pra poder prender, pra não deixar correr solto. Já tá querendo crescer, gente. Mesmo com o alfinete segurando. E tá insistindo em querer crescer. Olha aí. Só pra vocês verem que tá querendo crescer, ó. Olha como tá bamba aqui, ó. O alfinete tá aqui. A máquina está segurando. Olha aqui. O vão que já deu aqui entre o tecido e o zíper. Então, o que que você faz? Você vai jogando, empurrando ele assim. Pode observar que não fica franzido, ó. Mas você vai empurrando pra dar certo. Não deixa o bandido correr solto. Segura ele. Por isso que eu falo que é bom passar uma costura pra prender. Não poupa linha. Linha é barata. Então, olha só. Tá aqui. Então, prendi só o zíper. Poderia ter pregado o zíper no tecido e ter colocado junto aqui? Também dá certo. Tem que olhar a melhor maneira. Bom, depois que eu já coloquei, tal. Agora, eu posso finalizar esse meu lado aqui. Olhou, deu tudo certo. Agora, vamos bater a costura com uma certa distância do zíper, pra não ficar tão grudado, como eu falei, para não agarrar na hora de subir e descer o carrinho do zíper. Então, gente, essa é a maneira que eu acho mais fácil. Quiser colocar o alfinete também de novo pra segurar, coloca. Porque, senão, um lado vai crescer. Aqui em cima, vou colocar o alfinete, porque aí já prende e já fica mais fácil pra eu finalizar. Quando eu estiver subindo com a costura. Observa. Só de fazer assim, eu já tô vendo diferença aqui. Mas aí, a gente vai forçando. Sem deixar franzir. Muitas vezes, também, é bom alinhavar. Coloca o alfinete e depois alinhava. Porque tem roupa que brincadeira, viu? Eu já tive muita dor de cabeça em pregar zíper, porque o tecido já tá velho. A trama do tecido já arrebentou todo. Então, aí, há uma diferença entre o tecido e o zíper. Então, fica essa observação, gente. Olha aqui, como tá ficando super legal. Olha atrás. Olha aí. P, V. Se quiser passar a segunda costura também, dá pra passar a segunda costura. Continua puxando, ó. A mão puxa. E aqui, a parte de cima, o direito. Tá vendo? O direito que segura, vai manejando. E esse lado vai puxando. Dá certo? Se precisar, segura a parte de cima. Deixa no comentário aí quem tem truque pra colocar zíper para que um lado não cresça. Como que você faz? Escreve aí, porque aí vai tá ajudando quem está começando, que precisa também te pegar esses truquezinhos, né, gente? Pra não quebrar tanto a cabeça na hora de colocar zíper. Eita, máquina barulhenta. É boa, mas é barulhenta. Alguém deixou comentário aí que eu achei muito legal. A pessoa falou que é melhor ouvir o som da máquina do que barulho de música, de assovinho. Eu achei super legal, interessante. Isso é muito animador, viu? Então, meus amores, olha aí. Já coloquei. Perfeito. Tanta parte de cima aqui. O jeito que eu finalizei ficou certo. Aonde eu comecei também. Agora, eu vou fazer uma costura aqui, que eu acabei desmanchando essa costura do pé. Aproveitar que eu já iniciei aqui. Vou fazer a segunda costura. Bom, agora vamos para o outro lado, gente. Aí, eu passei os dois pês-pontos. Atrás, super legal, perfeito. Agora, e o outro lado? Quando você vai colocar, o porquê que o outro lado cresce? Já aconteceu isso com vocês? Quando você coloca um lado, tá perfeito. Quando você vai colocar o outro, você toda felizinha, começa a costurar. Por que que um lado fica diferente? Principalmente, principalmente quando tem costuras. Aquelas costuras na horizontal. Uma costura fica lá no norte, outra costura fica no sul. Vamos resolver isso. Beleza. Agora, vocês viram que eu estou simulando uma costura aqui. Como que você faz, então? Com o zíper fechado ainda, ó. Joga o espelho para trás, com esse espelho aqui, né? Para não atrapalhar. Aqui tem costura. Fazer de conta. Primeiro, gente, prega a parte de baixo. Faz isso. Do jeito que fez do outro lado, faz desse. Primeiro alfinete. Cipro, meio e fim. Esse é o segredo. Se não der certo só com o alfinete, já aconteceu isso comigo. Eu tive que alinhavar para segurar, porque o negócio não queria dar certo nem. Então, tem tecido que é desafiador. Meus amores, observa uma coisa. É só de ter colocado alfinete no princípio e no fim. E não coloquei ainda no meio. Observe aqui. Vou segurar para vocês verem. Olha como que está bambu. É como se o zíper tivesse o quê? Crescido. Olha aí. E agora? Tem que encaixar? Tem que encaixar. Se encaixou do outro lado, por que que não vai encaixar do lado de cá? Vai ter que encaixar. Depois que eu prendi aqui e aqui, agora eu vou prender o meio. Por isso que eu falo. Vamos colocar o alfinete, se precisar, alinhava. E tem que forçar mesmo. Tem que prender um lado, soltar do outro e vamos que vamos. E agora que fez o problema, a dor de cabeça das pessoas, tá? É desse lado de cá. Você vai puxar o tecido da jaqueta. Vai esticando e vai fazendo assim com o zíper, ó. Ele vai encolher sutilmente. Você nem vai perceber que ele está encolhendo, mas ele vai encolher. Ele tem que encolher. Olha aqui, já é em tempo. Resultado aí. Não tem costura difícil não, gente. Depois que a gente pega os segredos sagrados, você não apanha mais. Aí você só ganha dinheiro. Manda a brasa. Olha aqui. Já diminuiu a folga da jaqueta com o zíper. Se torna difícil quando a gente deixa a pessoa colocar na nossa cabeça. É difícil. Aí sim, passa a ser difícil. Mas a gente fala assim, eu vou conseguir, porque o outro conseguiu, eu também consigo. Pronto. E estou eu aqui também para contar os segredos sagrados para a costura. Tá pregado? Agora eu bato a costura. E se tem costuras atravessadas, agora eu vou colocar o alfinete casando. Vamos supor, igual eu falei. Outra coisa importante é eu estar usando o mesmo zíper para provar para vocês. No momento que a gente mexe na roupa, que a gente desmancha, ela muda. O tecido muda, gente. É incrível isso. Ele resolve crescer. O zíper resolve crescer. E vice-versa. Olha aí, coloquei alfinete no princípio e no fim. E a bambeza aí no meio aqui, ó. Ó a bambeza aí, ó. Gente, aqui eu estou fechando o zíper para colocar aqui, ó. Lista com lista. Giz com giz. Aqui é obrigado a colocar. Onde tiver costura, faz isso. Olha aí. Tá alfinete aqui. Agora, esse é o segredo, gente. Estou mostrando aqui o segredo para a costura dar certo. Agora, eu já posso abrir o zíper e mandar a brasa. Se quiser começar aonde está, fazendo de conta que é a costura, então, faça isso também. Dá certo. Vou começar de cima para baixo agora. Olha a parte de baixo, está tudo certinho. Não tem nada agarrando, nada faltando. Está vendo, gente? Tudo bonito, ó. Tudo conforme. Qualquer coisa, como eu falei, alinhava. Aqui, eu tenho que manter aonde que está a marcação do alfinete nesse giz. Porque, senão, não vai dar certo com o outro lado. Bom, passei pelo giz. Olha como está bamba, ó. Ele tem que dar um jeito aqui. Ele tem que encaixar. Qual que é a parte que está menor? É a parte da jaqueta? Então, puxa a parte da jaqueta. E se fosse ao contrário? Então, puxa o contrário. Essa parte do ferrinho aqui, da pontinha que encaixa para o outro lado. Se você coloca isso muito para dentro do tecido, quando você for fechar com o outro lado, agarra e com o tempo estraga. Então, mantenha distante assim, igual eu fiz, ó. Tanto a parte de trás, quanto a parte da frente. Olha aqui, gente. A parte de trás também, graças a Deus, tudo certo. Depois, se passa o ferro, mesmo que seja um tecido de nylon, como esse, coloca uma fralda e passa. Porque também ajuda muito no resultado, para ficar um resultado perfeito. Então, olha logo no meu início. Eu vou passar outra costura aqui. Porque se de um lado eu coloquei dois, lá de cá também, né? Mas antes de passar a segunda costura, vamos ver. Olha aí, meus amores. Olha aqui. Olha a lista. Então, olha aí. Tem que dar certo. Tem que dar certo, ó. Pronto. Agora, eu vi que deu tudo certo. Eu venho e passo a segunda costura. Alguém me pediu como colocar zíper em bolso de jaqueta. Essa jaqueta, eu poderia colocar um zíper nela também. Porém, ela já tem um botão. E ela é uma cor boa, para a gente ver. Então, eu vou ver se eu coloco aqui. Apesar desse botão, vou ver se eu isolo esse botão para colocar. Ou então, eu faço uma aqui na lateral para mostrar para vocês. Gente, então, está aqui o resultado maravilhoso que ficou de como colocar o zíper na jaqueta. Depois que passa, fica bonito, ó. Está vendo que ele está meio assim? Rodinhas. Depois que você passa, ali. Coube dentro de onde estava. Vocês viram o mesmo zíper? Zíper bom esse aqui, viu, gente? Pena que não é tão fácil achar desse zíper assim, ó. Em qualquer lugar. Então, percebe que, ó, não agarrou. Está perfeito, ó. Pronto. E aí, meus amores? O que vocês acharam? Deixe aí no comentário. Espero que vocês tenham gostado. Porque, gente, é com muito carinho que eu divido com vocês como fazer um serviço se tornar fácil. Porque não é difícil. Olha a parte de cima também. Tudo certo. Na ordem divina. Agora, deixa eu mostrar a parte de trás. Olha aqui a parte de trás. A parte de trás que eu estou falando, gente. O lado avesso, né? O lado avesso. Legal, né? Muito legal. Olha aí que tecido. O zíper. Bom. Meus amores. Até o próximo vídeo. Se Deus assim quiser. Bye.